Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de... O Magneto que Levanta Madeira É, porque o Magneto levanta madeira, né? É, tá certo, tá certo, tá bem certinho isso aí Na última vez que a gente esteve aqui, vocês viram o que eu fiz Eu fui até lá o caixote branco, que os caras chamam de céu A representação do céu nada mais é do que um caixote todo branco Olha só, que novidade, que novidade Só que eu acabei descobrindo que lá não é o céu Pois é, existe um santuário dos deuses E aqueles que eu tava enfrentando nada mais eram do que zeningens É só uma galera fortinha aí que tava tentando me atacar E eles estavam conseguindo, eles estavam conseguindo me derrotar E ainda me lançaram essa maldita maldição Que é que eu tiro as armas do c... Mas, hoje a gente vai até o... Meu Deus Tudo tranquilo Hoje a gente vai até lá no santuário E a gente vai pegar esses deuses pela cabeça E trá, trá, em cima das coisas, se você não entendeu Mas antes disso tudo Você já me seguiu nas redes sociais? Se não, me segue nas minhas redes sociais Elas estão aí embaixo Dá uma passadinha lá Tem o meu Instagram, tem o meu Twitter Não esquece de me seguir lá, velho A gente tá subindo aí alguns seguidores E preste atenção lá porque eu converso com vocês Por todas as minhas outras redes sociais e tudo mais E pá, e vamos lá então Pra gameplay do Magneto de Madeira Magneto de Madeira Nossa, esse rapaz é muito forte Sejam todos bem-vindos ao santuário dos deuses Olha só, a gente tem aqui a estátua do deus cobra A estátua do deus rinoceronte A gente tem o deus cavalo marinho A gente tem o deus coruja O deus pomba gavião A gente tem o cisne A gente tem o cachorro A gente também tem aqui, ó Grifinória Sei lá, esqueci o nome disso Tem um leão Tem um gato Tem porco fazendo posição sexy Um lobo com nariz de porco Mais tarde Eu sou tão pequenininho Por que que eu sou tão pequenininho? Peraí Eu não consigo pular Por que que eu não consigo pular? Peraí Oi Esse daqui é o deus dos deuses Olha só, ele tem duas conselheiras Junto com ele Na verdade, aquela ali é a esposa dele Gente fina, gente muito fina Conhece, cara Esse cara aqui é gente boa, tá ligado? Foi ele que me deu os meus poderes Esse cara é legal Só que essa galera aqui, ó Essa galera aqui é tudo chato Esses caras aqui são chatos pra caramba Eu quero saber onde é que tá todo mundo Por que eu tô aqui sozinho, tá ligado? Tá bom, a gente aqui no santuário A gente pode invocar os deuses, né, velho? Então, aqui a gente tem alguns deuses Que a gente pode invocar, ó Tem Hades Tem Atena Tem Aquiles Aquiles não é um deus, convenhamos, né? Eu vou detonar Aquiles, assim, ó Com uma porrada E a outra mão nas costas, assim A gente tem Ares Tem Zeus Freaking Zeus tá aqui Você sabia disso, rinoceronte? Você não sabia disso? Eu sei Temos Ouranos e Astea Esse aqui eu... Esse aqui é novo pra mim Tem o Helios Que é o deus Que... Que é... Ele é o deus daquele gás Que a galera ingere E fala com vozinha fininha Tipo Tá que pariu, moleque Que piada horrível, cara A luta de Olimpos Provavelmente eu vou trazer todos eles Aqui Ou um de cada vez E a hora de morrer Que provavelmente eu vou invocar todos os deuses E eu não quero fazer isso Porque a galera que tá aqui A galera que tá aqui é pesada, tá ligado? Eu fiz a minha pesquisa E eu descobri que esses deuses aqui São bem poderosos mesmo Então vamos enfrentar um por um Porque eu tenho certeza de que vai dar boa Vamos enfrentar Hades Porque vocês viram que na última vez Eu fui lá no submundo Só que eu não enfrentei ele Vamos enfrentar Hades Cadê Hades? Cadê ele? Se mostra aí, bonzão Cadê tu? Ele tá lá, ó Ele saiu lá do santuário Ih, ele já tá vindo com fogo Eu tô com medo Eu tô com muito medo Fala aí, Hades Beleza, mano? Opa Pera aí, pera aí Não chega assim tão rápido Vamos conversar aqui É o seguinte, velho É o seguinte Vocês Que que é isso? Essa tua arma é massa, hein? Vocês, da última vez Ficaram... É... É... Pera aí, Hades Pera aí Eu vou te soltar Eu vou te soltar Sem nada Sem nada, ó Os teus servos lançaram Uma maldição em mim, velho Tá? Os servos de todos vocês, na verdade Lançaram uma maldição em mim A galera que se acha Deus aí Mas não são Eu queria saber se eu posso conversar com vocês Vocês tão bravos comigo também? O que que eu fiz? Para de bater em mim Como assim? Como assim vocês tão querendo bater em mim? Vocês não me consideram Um Deus tão bom quanto vocês? Só porque vocês são dono do submundo Dono dos trovão Só porque eu sou dono de arma Vocês não gostam de mim Quer saber, então? Meu Deus do céu Que arma que é essa aqui é nova Meu Deus Eu tô conjurando a arma dos deuses Iá Pera aí Pera aí que eu não... Eu não... Iá Hades Pera aí, Hades Tu é muito grande, Hades Pelo amor de Deus Pera aí Morre Hades Mói Hades Eu arranquei a cabeça... É lógico, ele é um Deus É lógico que ele não ia morrer O que que é isso que tá soltando... Raio do meu... Que isso? Nossa Zeus Eu roubei o seu trovão Meu Deus do céu Eu sou Percy Jackson O ladrão de raios Ah não, mas não foi ele que roubou o raio, né? Pera aí Toma Não deu certo Pera aí Pera aí aqui Como é que faz pra atirar um raio? Pera aí Cadê a cabeça do Hades? Como é que foi parar tua cabeça, irmão? Pera aí Esse teu escudo tá me dando nos nervos Esse teu escudo Tá me dando nos nervos Eu achei que essa galera ia ser mais poderosa, tá ligado? Ele só não morre É isso, tá ligado? Mas Como é que eu ataco ele com um raio? Eu queria muito saber como é que Zeus usa isso daqui, tá ligado? Zeus, pelo amor de Deus Eu não sei Eu não sei como é que Zeus utiliza isso daqui Pera aí Não quero mais esse raio Não quero mais esse raio Essa é nova Essa aqui é uma arminha normal, na real Pera, Hades, caramba Sai daqui Eu vou cortar teu pé Vou cortar o teu pé Tu não vai mais poder andar atrás de mim Sai daqui, Hades Assim, ó A gente agora corta a perna de Hades Ele não é tão forte, tá ligado? Por isso que ele ficou no comando do submundo Perde a perna Como é que ele tá gritando? Ele tá gritando pela cabeça desse espada? Essa espada aqui não é das melhores Uh, a gente tem um machadão E aí, Hades? E aí, Hades? Toma na cabeça Toma na... Hein? Não me joga pra trás Pera aí Eu preciso... Eu preciso muito, muito tirar esse escudo dele Esse escudo tá me atrapalhando Larga o escudo O que aconteceu? Nossa! Nossa! O que que eu fiz? Meu Deus do céu Olha o que que eu fiz com o Hades É... Você tá bem aí, irmão? Eu acho que eu detonei Hades Eu acho que ele tá... Meu Deus do céu, velho Eu vou tentar lá soltar ele Pera aí Olha o que que aconteceu com o cara Pera aí, Hades Pelo amor de Deus Olha o que que esse cara tá fazendo Tá, aquilo ali eu acho que é a mão dele Talvez O que que tá acontecendo com o Hades, velho? Tá bom, onde é que eu tô? Eu tô aqui Eu tô aqui Vamos lá Eu vou tentar pegar a mão dele, hein Ia! Não! Tá, eu parei o tempo Eu parei o tempo pra ver se ajuda Olha ele lá, ó Vamos fazer o seguinte Cadê as minhas teias? Ah, meu Deus O que que é isso aqui? Areias do tempo Uou! Agora eu tô... Nossa, eu tô me sentindo... O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu acho que eu reverti o tempo Tá, o lado bom, gente É que eu acabei com todo aquele sofrimento que eu fiz o Hades passar, tá ligado? O lado ruim é que eu acho que eu reverti o tempo e agora ele tá vivo de novo Eu vou falar pra vocês, velho, que quando a gente vai contra um Deus só Não tem muito problema, né? É muito fácil, na verdade É muito, muito tranquilo ir contra um só Hades, você foi horrível Eu não sei se essa aqui é a tua representação, velho Mas, é, tem uma cabra ali em cima Eu vou dizer que essa aqui é a representação de Hades Eu quero, eu quero challenge Vamos trazer o Aquiles aqui Que os caras juram por Deus que ele é um Deus Entendeu? Entendeu? Eles juram por eles mesmos Vem, Aquiles é uma mulher? Nunca me contaram isso nos livros de história? O que que aconteceu com você, Aquiles? Eu não sabia que você era uma mulher Olha só, ele tem duas adagas muito obscuras Eu tô com medo, eu tô com medo de você, peraí Nossa, que medo, que medo Ah, meu, que poderoso ele Cadê aqui? Deixa eu utilizar um ice Isso é um ice? Tem certeza? Não tá me parecendo muito um ice Tá me parecendo que agora eu consigo dobrar a terra, velho Eu sou o avatar Eu consigo utilizar esse poder de alguma forma? Eu acho que não Deixa eu pegar aqui um spawner Atira adagas Ai, eu tô me machucando, peraí Enfia adaga na minha própria mão Peraí, Aquiles Pelo amor de Deus, velho Ai, eu tô tomando dano Ali, ó Tá com uma adaga no braço aí, besta Gravidade Eu vou utilizar a gravidade contra tu, velho Deixa eu testar essa tua arma Tu tinha duas Pera, deixa eu pegar essa daqui Vamos ver se ela é boa Eu quero testar pra ver se a tua arma é boa Nossa, é boa mesmo Esses deuses são muito poderosos Eu quero fazer isso daqui Eu não sei como é que faz Olha isso Olha isso Olha o tamanho do meu poder Voa Eu vou voltar o tempo todo Pro momento que tu tinha cabeça Vai Retorne Eu acho que eu só parei ele no tempo Eu não fiz ele retornar Ou ela retornar Sei lá, é um deus Isso aí nem tem Você vai ficar preso aí Pra todo o resto da eternidade agora Enquanto eu vou Ah, que que é isso aqui? Essa espada é nova De quem é essa espada? Eu não faço a mínima ideia Deixa eu mirar aqui É, eu acho que eu detonei aqui Cadê Ares? Cadê Ares? Pera aí, era Ares ou Hades Que é o deus do inferno? É Hades, né? Hades é quem? Quem é tu? O que que tu faz? É, com certeza eu tô com medo de ti Por causa desse negócio na tua mão Mas parece um polvo vivo, né? Tu tem... Tu tem Minion? Aí é sacanagem, Hades Aí é muita sacanagem Eu acho que esse daqui é o rei do inferno Com licença aí um pouquinho, Hades É, eu acho que o Hades aqui é o rei do inferno Eu errei, gente Eu errei Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá aqui, tá aqui Fala aí, Hades Beleza, mano Cai no chão aí, rapidinho Ele tem uma lança mó bonita Quem é essa mina aqui? Que que ela tá achando que ela é? Com licença que eu quero lutar só com o Hades, velho É, senhora Eu não tenho nada com pés Mas eu preciso te pegar pela perna Pera aí Eu vou usar ela pra bater nele Ele me bateu Ai, ele me bateu Nossa, ele me bateu feio Pera aí, Hades Eu tenho que pegar uma porção rapidinho É, eu tinha esquecido que eu podia parar o tempo, tá ligado? E isso aqui afeta os deuses também Olha que bonito que ele é Pera aí, Hades Fica esse negócio na tua mão aqui Só pra eu saber Isso Olha que bonito Essa tua lança aqui é boa? Ela tipo Ela é boa mesmo? Boa, boa? Rapaz, ela parece ser poderosa, né? Parece ser bem poderosa mesmo Pera aí Deixa eu botar ela na tua cara Aqui E vai É, tá Complicadíssimo Volta Nossa, tu pegou ela no ato É realmente um deus, hein? Vem aqui, senhora Eu acho que ela Que isso? Veio outra Vou pegar a espada dela Essa espada parece ser boa, tá ligado? Qual é o nome dessa espada? War Gods Minions Blade Olha Ela é uma É realmente uma espada de minions Essa ela é boa Ela é boa definitivamente, Hades A gente mira no teu pescoço E dá Pronto Agora a gente volta o tempo Nossa, eu não cortei a tua cabeça É muito interessante saber isso, hein? Eu tinha esquecido que eu tinha um campo magnético Vem Seu ruim Quero duas Me dá essa tua aqui também Deixa eu cortar os teus braços também Assim, ó Se eu der Muito rápido Eita Eita Isso provavelmente não vai dar boa Agora a gente volta Ah, não deu ruim O Hades perdeu a cabeça O Hades perdeu a cabeça Olha isso Olha só que incrível que eu sou Olha só que incrível O Hades ele voa pra longe do nada Ó Tu traga a cabeça de novo É Acabou, né? Vamos fazer o seguinte Já que eu tava aqui lutando contra essa galera aqui, velho Vamos trazer Zeus aqui Eu vou perguntar pra ele como é que faz pra utilizar aquele raio dele Cadê tu, Zeus? Esse aqui é Zeus? Não, peraí, 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 peraí Esse aqui é Zeus? Esse aqui não é Zeus Tu não é Zeus Dá licença Tu é muito pequenininho pra ser Zeus Vai longe Que isso? O que que aconteceu? Ele tá bem Ele tá bem Cadê Zeus? Eu exijo falar com ele, tá ligado? Olha que imagem bonita Olha que imagem Vai tu também É, não deu muito certo Mas tudo bem Eu preciso de um poder poderoso Algo Que consiga Detonar esses caras Lindamente Vamos utilizar a telecinese Vai Peraí Que a telecinese é pesada É, a telecinese é muito pesada, velho Peraí, mano É Eu acho que a telecinese Me tirou do mundo Maldito Zeus Deus Eu acho que a telecinese é muito pesada, velho A telecinese é muito pesada, velho E eu acho que a telecinese é muito pesada, velho O que eu preciso de um amigo